O rock e o rock é do tipo, sou o magrão, sou o lutador, sou o campeão. Mulher comigo reza no chão, o rock e o rock era o galã da família, do desenho e da general, ele era o filho mais bonito, tanto moralmente quanto sexualmente e afetivamente, com ele ninguém podia e ninguém se atrevia. Sua beleza hipnotizava as mulheres que ficavam desesperadas por ele quando ele passava. Mas ele não se importava, pois para ele mulher tinha que rastejar como verme no chão, para pedir perdão para ele, seja qual for a situação.